Cidade Notícia Olá, bom dia! Está começando o Cidade Notícia. O que aconteceu nesta semana em Carangola e região, você confere agora. E Carangola é uma das poucas cidades do interior de Minas que ainda possui um museu. Uma volta ao passado. Peças que ultrapassam os 150 anos. O resgate da história e a lembrança de tempos marcantes. Este é o Museu Municipal e Arquivo Histórico Geográfico de Carangola. Aqui estão as lembranças e o passado da cidade. Um espaço destinado à família Barbosa e Marx. A história da religião católica, sempre presente no município. Peças que trazem detalhes de muitas vidas. E que às vezes parecem não acreditar que o tempo passou. Aqui, uma réplica dos imóveis construídos na antiga estação de trem. Carangola, que foi uma das principais fornecedoras de café do Brasil. E também exterior. Por este espaço passaram-se muitas sacas de café. Até que em 1929, com a crise mundial, viu sua principal fonte de renda ir embora junto com os vagões. O museu ainda expõe fotos raras. Como esta, que quando tirada, ainda não existia o hospital Casa de Caridade. Peças que um dia registraram momentos. Máquinas que ajudaram a escrever a história. Peças que são relíquias do passado. E outras, nem tão longe assim. Aqui, uma fita cassete. Quem diria que esta tecnologia seria ultrapassada? Para onde se olha, tudo chama a atenção. Alguns, parece gente. Peças de roupas utilizadas na inauguração do Carangola Tênis Clube, relembra o glamour da época. O museu é muito bem dividido. Aqui, tudo parece tranquilo. Tão tranquilo, que parecem adormecidos. Animais empalhados para dar ao visitante a sensação de realidade. Lembranças dos primeiros habitantes da região. Em 2006, foi descoberto um sítio arqueológico no Córrego do Maranhão, próximo ao distrito de Alvorada. Fotos de pessoas que por Carangola passaram e fizeram história. Aqui, uma carta assinada pelo imperador Dom Pedro II, criando o Banco de Crédito Real. Carangola foi uma cidade cheia de prosperidade. Possuiu a fábrica de porcelana, uma das primeiras no país. Espaços e móveis preservados, tudo para não ficar no esquecimento. A sensação é que o tempo parou. Um artigo de luxo na época, um moedor de café, ferro de passar, ainda na brasa. No museu, também está o centro de documentação histórica da cidade, processos civis e criminais. Livros, tudo guardado. No esporte, Carangola viveu um tempo mágico com o saudoso time do Ipiranga. No memorável estádio Roseni Soares, estrelas. E um jogo que deixou saudade. Todo lugar tem uma peça com seu valor histórico e emocional. Manter o passado vivo, para que no futuro possamos guardar melhor o presente. Cidade Notícia A PM recolheu oito armas de fogo em São Francisco do Glória, neste domingo. Um homem informou que estava com as armas, que eram do seu falecido pai. O material foi encaminhado para a Polícia Civil de Muriaé. E bandidos assaltaram uma lotérica em Pedra Bonita nesta segunda-feira. Dois homens de moto chegaram armados e anunciaram o assalto. Segundo o dono da lotérica, foi levado o dinheiro do dia todo. E a Leira 21 de abril tem um novo conselho. A nova diretoria tomou posse no último domingo. O mandato será de três anos. E a vacinação contra a gripe vai até o dia 10 de maio. Pessoas com mais de 60 anos, gestantes, crianças entre seis meses e dois anos, profissionais da saúde e doentes crônicos, também podem se vacinar. Morreu nesta quarta-feira o jogador do tombense Marquinho Galhardo. O meia voltava da cidade de Nova Friburgo, quando ocorreu um acidente na BR-356, próximo à cidade de Retiro de Muriaé, distrito de Itaperuna. Marquinhos era jogador do Friburguense e atuava pelo tombense no Campeonato Mineiro Série A. E neste final de semana, atuaria contra o Atlético Mineiro. O corpo do jogador foi sepultado na cidade de Nova Friburgo. O jogo do tombense contra o Atlético Mineiro pela semifinal do Campeonato Mineiro acontece sábado, dia 27 de abril, às 4 horas da tarde, no Almeidão, em Tombos. Daniel Bellucci, para o Cidade Notícia. Você agora vai conhecer a história do Sr. Carlinhos, um serraleiro da cidade de Ubar, que praticamente nasceu de novo. A história que vamos ouvir agora parece ficção. Há quem diga que foi milagre, mas quem viveu toda a tragédia está vivo para contar. Meu nome é Carlos Pio Arthur. Na profissão, o que eu aprendi foi ser metalúrgico, ser raleiro. Na tarde do dia 5 de maio de 1983, Sr. Carlinhos realizava o último trabalho do dia. A vontade de ir embora era grande, porque neste dia ele completava mais um ano de vida. Eu estava com muita vontade de ir para casa cedo, mas, felizmente, o que aconteceu, ninguém pode pôr na mão dos outros. Estava trabalhando, fazendo uma barra paralela, para colocar numa clínica de musculação. Era mais ou menos umas 6 horas, na quinta-feira. Passar nela de fora para dentro, pela janela, porque a barra tinha 5 metros, pesava mais ou menos uns 28 quilos. O garoto marrou a corda, puxei a grátula de passar nela, mas eu só olhava para fora, eu não olhava para dentro. Ela estava faltando uns 30 centímetros, mais ou menos, para acabar de passar a janela, para sair fora do filho de alta tensão. Eu fui olhar para dentro para não quebrar a lâmpada. Aí, porque eu olho para dentro, porque eu vou olhar para fora, eu não vi mais nada. Sr. Carlinhos recebeu uma descarga elétrica. No lugar que eu caí, fiquei deitado, queimou tudo. Queimou as costas, queimou a cabeça. A carne nas minhas costas ficou toda no chão. A cabeça queimou até no osso. Ficou limpinha, assim, ó. Foi nessa quinta-feira, mais ou menos, 6 horas. Quando foi no sábado, 10 horas da manhã foi que eu vi. Ele estava me atirando do hospital aqui, levando para o juiz de fora, para Santa Casa. E Sr. Carlinhos nasceu de novo. Eu só nasci 5 do 5 do 45. 5 do 5 de 83 aconteceu o acidente. Sr. Carlinhos teve seus antebraços amputados, mas a vontade de viver era maior. Aí meu irmão mais novo, que foi lá e assinou, para fazer amputar os braços. 43 dias depois. E aí quando eu cheguei em casa, a minha menina que é acima da caçula. Desculpa. Ela teve problema. Pois, graças a Deus, está tudo bem. Carlos Pio Arthur. Buscou forças, tentou a vida em outras áreas, mas a paixão pela serralheria falou mais alto. E o Sr. Carlinhos fez. Foram-se as mãos, mas a vontade de vencer permaneceu. Impossível? Não, tem uns que não acreditam, né? Só acreditam vendo. Só tem que ver para poder acreditar. A maioria sabe tudo o que é o quarto. Vem. Tem algum que pede para ver, fazer o serviço, olha, pode ver. Mas não tem nada a ver não. É tudo igual, a mesma coisa. Igual era nós, foi a mesma coisa. Não muda nada. E o Sr. Carlinhos deseja saúde para ele e a família. O segundo desejo é ter dois braços eletrônicos. Enquanto eu estiver na luta, pode me ajudar muito. A lição de vida. Eu acho que nós não devemos olhar só para frente. Tem que olhar de lado e olhar para trás. Eu perdi as duas mãos. Eu perdi a vida. Porque se você olhar de lado, ainda tem muito pior. Cidade Notícia Nessa quinta-feira, na hora do almoço, nossa câmera registrou um pouco do movimento do sinal de trânsito que liga as ruas Antônio Marques e Magalhães Queiroz. Pedestres, ciclistas, carros, motos, caminhões e ônibus dividem o espaço. A sinalização da faixa de pedestres praticamente não existe mais. Outra preocupação, principalmente dos pedestres, é que o sinal de um lado, quando está fechado, o outro abre, dificultando-lhe muito a passagem das pessoas. São crianças e adultos que se arriscam. Esta mulher com uma criança na garupa da bicicleta, espera, espera e um carro quase as atinge. Até que depois de um tempo, ela e as pessoas conseguem atravessar. E hoje é o dia nacional de prevenção e combate à hipertensão. Pressão alta é coisa séria e necessita de um acompanhamento médico. Bom, os cuidados, uma vez hipertenso, fazer sempre o acompanhamento com o seu cardiologista. As orientações do seu médico seria fundamental. E fazer os usos dos medicamentos adequados e incluir na sua vida uma dieta, um acompanhamento com a nutricionista. Mas aí, uma atividade física também seria o ideal para um quadro de hipertensão. O risco para quem possui hipertensão seria o maior risco, seria o infarto agudo do miocárdio. E acompanhe agora o informativo Câmara Acontece. A reunião ordinária desta terça-feira, dia 23 de abril, contou com a presença do Tenente Marcelo, representando os delegados Dr. Fábio Correia e Dr. Jorge Alexandre, e também o Major Lindo, para receber uma homenagem pelo Dia da Polícia Civil e Militar, comemorado em 21 de abril. Após as homenagens, iniciou-se a reunião com a leitura dos projetos de autoria do Executivo. Destaque para o Projeto 046-13, que autoriza o Executivo a afirmar o termo de parcelamento de débito com o IPESC. E também o Projeto 047-13, que autoriza o município a participar do Consórcio Intermunicipal de Saúde. A reunião, que era acompanhada por poucos carangolenses, porém, recebia o prefeito César e o vice Flavinho. Que atentos ouviam os vereadores. Após a leitura do Projeto de Lei 043-13, de autoria do Executivo, que autoriza a contratação temporária, alguns vereadores se exaltaram. Por isso está o pessoal aí, aprovado o curso, tudo que eu não posso ter hoje. Ele está gravado aqui, ele está gravado com essa casa aqui. E foi que manda essa casa aqui, para ele aparecer, como é que eu vou? Se o processo de desligos tivesse ocorrido, para mim a correta, não estava todo mundo com a delega do dia, que era gravado. E essa aqui, do tempo do dia, que era acelerado, ele fez isso ali com o... Vereador Ronaldo Ramos, qual a sua posição em relação ao Projeto 043-2013? Eu sou a favor do projeto, por essas pessoas referendo esse projeto, já estão trabalhando há quatro meses, mas foram por indicação. Eu acho que o serviço público tem que ser feito por processo seletivo, que crie-se um processo seletivo, um cadastro de reserva, para atender esse pessoal, porque você precisou de algum auxiliar de serviço geral. Você tem no cadastro de reserva pessoas que passaram no concurso, com isso você está até incentivando a educação, o cara se preparar para o concurso público, porque a vaga no serviço público, ele prende, todos têm direito a ela. Então, nessa situação, fica só de indicação, de apadrinhamento. Eu sou contra isso. Além de requerimentos e ofícios, destaque também para a vereadora Julênia, que pediu a instalação de uma CPI contra o ex-prefeito. O objetivo é apurar a parte administrativa e também dar uma resposta à população. As reuniões ordinárias acontecem todas as terças-feiras, a partir das 18 horas. TV Cidade, uma emissora educativa da Fundação Vale do Carangola.